E aí galerinha do YouTube, galera, vídeo novo no canal, galera o vídeo de hoje é mais um dia normal no circo, vamos mostrar um pouquinho aqui do dia a dia, mas antes deixa eu mandar logo um alô aqui para o meu seguidor aqui galera, é o Jário Lacerda, está sempre ligado aí, é lá na praia de Gaibu, Cabo de Santo Agostinho, galera eu ouvi dizer que ele está doido aí para trocar lá um fusquinha na minha caravan, que é o que vocês dizem aí galera, olha, a caravan está lá atrás, e o Jário Lacerda diz que está com fusquinha novinho, zero cabaço para trocar aí na caravan, o que é que vocês me dizem galera, você acha que o fusquinha dele puxa meu trailer? Vamos dar uma olhada ali galera, vamos dar uma olhada no vídeo, no circo, como é que está aqui, e hoje galera, hoje anunciamos aí o táxi maluco galera, o táxi estava desmantelado, ajeitamos a partida, e hoje tem viu, vamos dar uma olhadinha ali como foi que ficou, ali o Mr. Vita ali galera, trabalhando ali de solda, marcinaria, é tudo, vamos lá galera, vamos dar uma olhada lá dentro do cisco, olha o Pichulinha só, tirando uma soneca aqui ó, no pula-pula, e aí Pichulinha? Olha aí o Pichulinha aí ó, e aí Pichulinha, olha aí, tirando o Pichulinha aqui no pula-pula né, vamos lá galera, vamos dar uma olhadinha lá dentro do cisco, e é hoje galera, é o táxi maluco, aqui em Nossa Senhora de Nazarela viu, pessoal a galera é hoje galera, hoje tem táxi maluco, vamos lá William Show, vamos ver lá como é que está o táxi, ali galera, o bode ó, o bode pisciculito aqui, tá almoçando agora, tá bom o almoço Bito? Bito! Tá aí o almoço dele, vamos lá William Show, entra lá dentro do táxi maluco lá, vamos ver como é que ficou, se vai dar certo para hoje, Arrocha aí, bota em ponto moço nele aí, Vixe Maria, já funcionou, Desliga! Isso, liga de novo, Tá show de gola galera, É do táxi maluco, E é hoje galera, A apresentação! Desliga aí de novo! Liga! Desliga galera, O táxi funcionando! Desliga! Galera, pois é hoje galera, A apresentação do táxi maluco, A galera aqui de Nazaré, fique ligado, venha para o circo hoje galera! Hoje! Liga de novo, eu gostei dos vados, liga de novo, eu gostei! Nem é bom! Arrocha! Pista papagando! Desliga! Galera, deixa eu mandar um alusão especial aqui para ele, é o Rogerinho, lá em Domingos Mourão também, Mais conhecido como Rogerinho do Cajueiro, né, tá ligado aí nos vídeos, Valeu meu amigo, Rogerinho aí em Domingos Mourão! Vambora galera, acompanha o vídeo até o final, compartilha e deixa o like! Tá boa merenda, Bito? O Bito tá se dando é bem aí nas folhas de ciriguela! É unha de gato com folhas de ciriguela! Bito! Bito! A partir das 8h30 da noite, no Circo Formiguinha! A incrível apresentação do táxi maluco! Quem é o docista e traz o auto-fomilha? A diversão é garantida! Essa você não pode beber! A Rufo Formiguinha na Rua Cidade! Hoje o circo apresenta mais um fabuloso espetáculo! E apresenta na segunda parte, o magnífico táxi maluco! Eu falei o táxi maluco! O carro mais atrapalhado do Brasil! O carro que estoura, explode, desmonta! E volta a funcionar no picadeiro do circo! Eu falei, é hoje, é hoje, é hoje! A partir das 8h30 da noite, no Circo Formiguinha! A incrível apresentação do táxi maluco! Venha hoje ao circo e traz toda a sua família! A diversão é garantida! Essa você não pode beber! A Rufo Formiguinha na Rua Cidade! Hoje o circo apresenta mais um fabuloso espetáculo! E apresenta na segunda parte, o magnífico táxi maluco! Eu falei o táxi maluco! O carro mais atrapalhado do Brasil! O carro que estoura, explode, desmonta! E volta a funcionar no picadeiro do circo! Eu falei, é hoje, é hoje, é hoje! A partir das 8h30 da noite, no Circo Formiguinha! Olha aí, pessoal! Olha aí, na hora do espetáculo! Muita chuva, galera! Mas tá tendo espetáculo! Tivemos que dar uma parada aqui, galera! Porque a zoada da água batendo na lona Ninguém tava escutando nada! O palhaço falando! Então, damos uma parada! E já já vai... Vamos continuar, viu? A chuva já deu uma... Calmada aqui, ó! Mas olha o jeito que ainda tá aí! Então, demos só uma pausazinha aqui no espetáculo! Mas vai continuar, galera! Só... Esperar a chuva diminuir também, né? Desligamos a luz ali, galera! De cima, ó! Pra evitar queimada, algum problema! Foi desligada! Tava muita chuva! E o público veio, galera, ó! Todo mundo veio pra ver o táxi maluco! Olha aí! Galera, mas só teve um problema! O táxi maluco molhou! Pegou o começo da chuva! Eu esqueci ele lá fora! Galera, e eu não sei se vai dar certo, viu? Acompanhe o vídeo até o final! Vamos ver como vai ser essa apresentação do táxi maluco hoje! O táxi moiado! Mas vai dar certo, galera! Tem que dar certo, hein? O público veio pra ver o táxi! Vai ter que ter táxi! Vamos lá! Vamos ver como é que tá esse táxi maluco! E a chuva continua! Tá mais fraca, mas continua! E a galera esperando! Nem é bom! Olha aí, galera! Onde o táxi maluco tá? Ele fica aqui fora! Eu mostrei cedo lá, né? E pegou essa chuva todinha! A chuva forte! Ainda tá chovendo! Tá escuro aqui, galera! Porque a gente desligou as luvas de cima! Mas olha aí como é que tá o táxi maluco! E agora como é que nós vamos apresentar! Nem é bom o perrenguezinho na hora do espetáculo! Mas vai dar certo, galera! Vamos ver aqui! Vamos tentar funcionar ele aqui! Tá no intervalo! É... Ainda não voltou ainda a apresentação, né? Estamos esperando mais um pouquinho aí a chuva diminuir! Agora sim, galera! O espetáculo continuando aí com a Rosiane Show! Em seu cubo aí, ó! Nem é chique! Show de bola, galera! E vamos ver como vai ser o táxi maluco, galera! Eu acho que o táxi hoje vai... Vai me fazer vergonha! Porque o táxi pegou muita chuva! Então vamos acompanhar até o final, galera! E vamos ver como é que vai ser aí o final deste vídeo, viu? Com o táxi maluco! Ima com a Samuel! É, eu acho que vai! Ó, vamos ver como vai ter! É! É... É! É... 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí galera, o espetáculo acabou agora O pessoal está saindo Ainda está chovendo um pouquinho galera Olha aí Tu já vai Chico Tripo Valeu Tom de Maria Vamos dar umas olhadas aqui galera O pessoal não saiu tudo, está chovendo ainda Serenando-se Mas foi show de bola galera O táxi deu certo Eita Então galera No final deu tudo certo Olha aí o pessoal aqui já está aqui para sair O espetáculo terminou Olha aí Então galera Esse foi o vídeo de hoje Mais uma vez vamos deixar aqui a Chave Pix A galera que quiser contribuir com o canal Dar uma força aí na monetização Ali o táxi maluco E está aí galera Chave Pix Valeu galera E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau